Eu caminho com vontade de andar e te mandar o nosso amor O nosso morarinho, o seu rosto, o seu olhar pra guiar E quando eu andar pelas telas de espinhos, você que é o meu caminho O meu caminho, quando eu precisar, eu não preciso Se você quiser, eu não preciso, eu não preciso Quando eu olhei por mim, aí tentei fugir O frio só que me perdeu, eu não tenho o olhar Quando eu daria a caminhar Tudo azul no mar, tava pra encher O universo da vida que eu quis pra mim Amar Qual é o meu jeito? Fui fundo nesse olhar Fui do mar azul De todo azul no mar Foi assim como veio o mar Foi a primeira vez Que eu vi De todo azul no mar Aleluia Aleluia Cristo é teu rei Aleluia 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 da igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazem sim abraçando o patrimônio vocês se prometem amor e fraternidade para o outro é por toda a vida que o prometem toda a vida estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os nos ensinamentos de Cristo e da igreja sim agora convido a viver de frente um para o outro se darem as mãos e vamos firmar aos agradamentos do Mato Grosso eu recebo você Tatiana, minha esposa eu te acabei de ser fiel amarei respeitando a alegria dos teus nas salvas da doença e na saúde todos os dias de nossa vinda todos os dias de nossa vida eu, Tatiana eu, Tatiana recebo você o Hélio recebo você o Hélio por meu esposo eu te prometo ser fiel amarei respeitar a você a alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias de nossa vida todos os dias de nossa vinda Deus, confie-me de compromisso Que vocês manifestarem perante a igreja Derrame sobre vocês as suas bênçãos Ninguém separe o que Deus uniu Vamos agora receber as alianças Receba essa minha canção Simbado e guarda em mim Simba a honra de Deus Que nos escolhente com sorrinhos Romante com sorrinhos E virados E choram com baladas E eu não sei ver com esse rio Sou raios Que vivem pelos pais E mesmo cegos vão pedir Verdade E passam a noite caro Comecei no nosso lar De amar-se verreiro de ouro Desilusão Romante para uma espécie de extinção Que as pedras no meu caminho Que as pedras no meu caminho Me ajudam a passar Me ajudam a passar Se vir a honra de Deus Se vir a honra de Deus Partiu a minha honra de Deus E a minha honra de Deus É o que está me sofrer É o que está me sofrer É o que está me sofrer Se morreu É o que está me sofrer E aí